Salve, salve rapaziada, mais um vídeo começando, rapaziada, no vídeo de hoje vamos fazer uma revisãozinha aqui na Aro 24, no último rolê que nós foi passos usando, mano, nós andamos 112 km, mano, ia motorizar, nós andamos daquele jeito, soltou uma par de peças ou algumas coisinhas e eu já vou estar arrumando, quem acompanhou os vídeos passados aí viu que a chapinha do motor caiu, eu consegui achar a chapinha e o moleque fortaleceu dois parafusos 14, eu consegui prender, tá até aqui os parafusos, porém eu fui lá no depósito, comprei 8 porquinhas travantes pra prender o tanque, que perdeu a chapinha daqui do tanque e tem que trocar essa junta, tá vazando a parte do motor inteiro aqui e eu vou estar regulando o carburador, né rapaziada, eu vou estar abaixando um pouquinho a agulha dele que ele tá folgando em alta e embaixo ele tá dando uma folgada, então é isso, e o vazamento também tá pela vela, né, tem que trocar essa vela aqui, ó, eu vou estar comprando uma vela depois, ó, pra poder fazer esse trampo, eu vou dar uma limpadinha nesse motor aqui, né rapaziada, ali pela parte de baixo não tá vazando, é pela junta do escapamento, ó, mas o motor foi bom, mano, não deixou na mão, né, pelo tanto que nós andamos, 112 km, vou dar uma limpadinha no escapamento aqui, ó, escapamento é cheio de óleo aí, ó, certinho, ó, e eu vou dar uma atençãozinha aqui nessa motorizada, deixar ela 100%, e hoje aí o Gessé aí, o Gessé tá online aí, mais um dia, né, Gessé, todo dia, vou estar colocando as porquinhas travantes, ó, pra quem não sabe o que é porquinha travante, essas porquinhas aqui, ó, eu já comprei já essa quantidade pra poder apertar, fazer a ponta porca, né, e eu vou fazer uma atençãozinha, e aí meu patrão, me responde uma coisa boa, você tem uma junta de escapamento aí? Ixi, uma não, mas tem várias, sério que tem aí? Opa, agora sim, hein, fechou meu patrão, agora sim eu vou fazer a revisãozinha completa, hein, vamos tá apertando o tanque, o tanque tá cheio, né, rapaziada, ó, tá cheio, ó, o bagulho tá tombando aqui, ó, e eu vou tá apertando, ó, tá cheio o tanque, ó, tá apertando ele, que eu fui lá no depósito comprar a porquinha, aí tem que levar a porquinha certa, né, então vamos tá apertando, vou pegar na bolsa a outra chapinha que eu peguei ali, então vai acompanhando o videozão aí, aquela revisãozinha na Aram 24, vou deixar ela 100%. Bora vir aqui, né, rapaziada, esse trampinho aqui, jogar a borracha, com essa porquinha já era, agora solta nunca mais, hein, mano? É, se o cara mandou certinho, mandou, mandou docentinho, aí, então já era, mandei doce pro lado aqui, ó, mano, o bom motorizado soltou tudo, tá, mas tá meio o tanto que andou, né, mano? Porra, sente doce de cair, né? É, ah, querendo ou não, uma decisão muito grande, ia acontecer alguma coisa, mas pelo menos isso foi só para o fuzil, coisa leve. É, é, vou apertar a travante, hein, mano? Aí, rapaziada, ó, porquinha travante, né, vou tá soltando aqui, ó, só se liga, rapaziada, essa daqui, ó, ó, será que ela não dá um aperto tão legal, mano? Ó, aqui se vai, ó, já solta rapidão, ó, ó, já tá solta, a travante já é diferente, ó, vai lá colocando a travante, ó, vou limpar essa, só se liga, como tá aqui, ó, cheio de óleo, tem óleo demais aqui, mano, vou dar uma reguladinha no carburador, deixar ela 100%, e eu vou dar um apertinho aqui na tampa e na vela em cima. Aí, rapaziada, apertei o motor aqui, ó, vou pegar um produtinho ali do meu patrão aqui, ó, pra dar uma limpada aqui nesse motor, vou tá tirando o escapamento pra tirar essa junta, que essa junta costurou, ih, sabia que estourou a junta embaixo, ó, ei, Natan, e vai ficar a zero aqui ela, hein? E aí, meu patrão, o cara andou, ganhou 112km, cabistinha, gastou 2 litros e meio, e tem que fazer aquela revisãozinha, né? Só 2 litros e meio, só? 2 litros e meio. Ah, se fosse a Rochil, gente, se fosse a Rochil, a gente tinha que, ia gastar mais do que 1, não, Natan? Rapaziada, tirei o escapamento, deixa eu ver aqui, ó, aí, ó, meu motorzinho, ó, tá trabalhando certinho aqui, ó, não tá pistão arranhado nada, ó, zero, hein? Zero km, hein? Tô jogando um óleo bom, né? Aí, eu vou dar uma tensãozinha agora nisso daqui, ó, só vou jogar só um produtinho, só pra tirar o excesso, né? Como que eu vou trocar a junta, depois eu vou lavar ela pra tensãozinha. Que coisa, gente, separa isso. Esse daqui é forte, hein, mano? Ih, acabou. Esse daí é bom, hein? Ó, o bagulho é muito forte, mano. É descarbonizante isso aí, hein? Não. É o quê? Pra limpar. Esse bagulho limpa a indireção do carro. Aí eu vou pegar um pincelzinho. Isso daí é só pra ver o vazamento. Que é o que eu vou tentar explorar. Esse daqui é só pra dar uma em guerra, rapaziada. Só pra ver se não vai vazar, né, mano? Que coisa daí suja. Se colocar aí e vazar, não dá pra ver. Aí depois já dá aquele talento da horinha mesmo. Ele é forte o produto, hein, mano? A vela eu sei que tá vazando bastante. Essa vela tem que trocar, mano. Olha, a dividação dela zoou. Ixi, foi por causa disso que tá vazando. É. Ixi. Passar o paninho, né, Palmeiras? Ah, pra passar o paninho vai ficar zero. Ah, tá limpinho, tá zero. Só pra dar um miguezinho, né, mano? E as tampas pretas? Tá faltando, hein? Tá faltando as tampas pretas, hein, mano? Vai ficar zero como ficar elas, hein? Mas é até bom tá ajeitando esses vazamentinhos de leve que, mano, querendo ou não, sempre dá, né, mano? Motor zero, tipo, ela sempre acaba tendo alguma coisinha. Tá? Aquela tensão. Motor zero tem que sempre dar uma cuidada, mano. É. Aí é bom já tá arrumando antes de colocar a tampa preta, né? Que tinta... É mais fácil zoar, né, mano? Deixando zero, aí vai sem preocupações. A tampa preta esconde, né? Muita sujeira, né? É, também. Regular o carburador, né? O carburador tá pingindo faz tempo. Começou a falhar em alta também, hein? Ixi. É, já dá aquele talento cem por cento, né, mano? Mega talento, né? Aí a bichinha tá vazando, hein, mano? É, vai queimar a perna. É, vazar e cair um pouquinho na perna, né, mano? Preciso chegar a vaca aí na perna? Vixi. Não tem como, né, mano? Sai com pressão, mano. Como é bem na junta de escapamento. E fora que deixa a motorizada ali mais fraca, né, mano? Tirar todo... Tirar esse vazamentozinho aí da junta aqui, zoou. Regular o carburador certinho pra parar de falhar em alta, mano? Vai virar foguete essa daí, hein? É, ela tá andando bem, tá ligado? Ela não tá andando bem. Ô, ela tá andando bem pra caramba, mano. Daqui é só um miguezinho aqui, rapaziada. Aqui não precisa ficar alisando muito não, que... Vou dar uma atenção. Vou pegar uma junta ali, rapaziada. É, rapaziada. Esperar o patrão ali almoçar, né? Vou fazer uma aperta aqui, né, primeiro na vela. Será que soltou a vela? Tá apertada a vela. Tá apertada. Agora vamos regular esse febrador aqui, mano. Um pouquinho. Ela tá afogando, mano. Deixa eu ver. Espera aí. Onde que tem essa agulha aqui? Tá na quarta, mano. Vou colocar na terceira pra ver. Agora na terceira da falda. Terceira. Vamos ver. Será que agora... Será que vai ser só isso? Ou vai ter que mexer em mais coisa também? Ah, mano. Acho que é só isso, tá ligado. Já deu uma maciadinha, né, pô? Deve ser por conta disso. Ah, não deu ontem, mano. Ontem andou, hein, mano. Ah, poxa. Hoje ela endiu hoje em andar, hein. Matão, tem uma notícia muito boa pra você. É? Muito boa. Você vai caber um pouquinho o puro. O que foi, hein? O que foi? Calma aí, calma aí. Deixa isso baixo por enquanto. Acabou de almoçar. Deixa isso baixo por um tempinho ainda. Vamos arrumar aqui. Tem que pegar aí. Relaxa. Aqui tá tudo no conforto. Calma, calma. Relaxa. E aí você vai pegar o negócio ali e derrubou a TV. Não é nada. Não é nada, cara. E aí você acha que ele tá dando risada. É? Bora chorar, né? Se você fizer isso aí... Ah, meu irmão. Vixe é arroz de trampo, né, mano? Tá brincado, hein. Se você fizer isso aí, tá rolando no chão. É, tava chorando. É... Pegar lá pra naia junta, lá. Ah, não. Você nem perguntou o preço, velho. Nada, é de graça. De graça, não. Não, apertei aqui, ó. Apertou já? É, ainda vai colocar a junta. Apertar isso daqui, ó. Só se liga onde tá, ó. Porquinho, ó. Tá solto? Será que tá solto? Eu acho que soltou um pouquinho. Eu acho que tá solto, hein. Eu acho que um pouquinho, né? Quem andou, onde foi ela, hein, rapaziada? Onde ela andou? Pegar aqui a junta ali, nós já voltamos. E aí, será que essa tampa aqui de cima tá solta, mano? Ah, melhor dar uma conferida também, hein, mano. É que não, hein. Opa. É bom sempre estar dando uma conferida aí em tudo, né, mano? É, é bom sempre conferir. Aqui tá tudo ok, né? Já era. Aqui tá tudo ok. Vou caçar junto aqui, né? Geralmente é pesado, hein, mano? Você é louco. O dimensionado é levinho, né, mano? Não pode ser muito pesado, né? Pra nos olhos. É. Ô, o motorzinho não tem um arranhão no cilindro. Hã? Deu pra ver? Deu pra ver aqui? Sabe o que é isso, bichão? É o óleo bom lá, mano. O óleo é caro, mas é bom. Entendeu? Experiência. Você é aquele tocha lá? Dá muito carboidado. O quê? Não desmontou, não. Só vê o daqui, ó. Debaixo aqui, dessa tela escada. Vai estar a zero. Geralmente sempre dá aquela vela apanhada, né, mano? Tem que cuidar da coisa, né, bichão? É. Tem que andar, mas tem que cuidar também, né, mano? Pode ficar entrando em baixo do caminhão. É. Pode ir. Eu acho que ia assistir muito o Veloz Furiosa. Tô fazendo aquele vídeo agora. Que bichinho é um monte de trato, Gessé, hein, mano? Opa, a cara tá brava ali, hein? E aí, Gessé, será que vai ficar bom o serviço? Vai, pô. A juntinha nova. Já era. A juntinha nova. Reapertou aqui. Só falta a caixaria pra apertar e ligar ela pra ver se ela vai pegar, né? É. Se ela vai dar falta. Já regulou a agulha. Vai ficar zerada agora, pô. Que certinho. Agora eu vou pegar ali pra apertar aqui, ó. Caixaria, né? Não, não, não. Que direção. A elagem tá solta, hein? A elagem tá solta, hein? Eu acho que o último que apertou, apertou solta. Vai ficar zerada, pô. E aí? Ô, beleza? Olha o trampinho aí, que o cara vai colocar logo duas pra não ter perigo, né, mano? De soltar, mano. E mesmo assim tá solta, mano. Motorizada é... Vibração é muito... É fogo, mano. Ah, e esse... Ele sabe quem vai ter dor de cabeça, amor. E esse aí tem que tomar uma monte de sal grossa, porque isso tá com zica. A zica é terrível. É. Toda zica pega, né, o céu. Esquece. Já era. Já era? Ficou apertadinha? Ixi. E esse papo mesmo? O papo do cara? Tem que apertar o cavalete, o cavalete soltou, ó. Ó. A motorizada tá soltando toda. Eu acho. Segura aí? Tô segurando aqui, tô segurando, relaxa. Aí você não fala nada, você mata tudo aqui. Já era. O churrezinho tá da hora. Vou colocar mais de lado aqui. Passar um controlante aqui. No cabo, né? É. Aí, rapaziada, vai fazer o teste dela aqui. Bora ver se ela vai afogar, vai dar falta. Bora sim, hein? Revisão completinha, hein? Olha o fogo do carro. Tá pesado, pô? Daí é no automático, pô. Vamos dar os automáticos, né? Tá ligado, né? Ligar lá. Já vi ali que um trampinho ali não ficou tão bom, hein, mano? Faz a volta. O corrente tá batendo no prisioneiro, mano. Ficou boa. Tá fogando, não. Esse aí tá tudo durão, a dor de motorizar, mano. Tá fraquinho. Tá fraquinho, o bagulho tá andando pra caramba, ó. É, doido, hein? Aí, rapaziada, finalizadinha ficou a motorizada. Vai acompanhando os videozão aí, que vai ter muito conteúdo no canal. Então, tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui. Fui.